Andresa Eu acredito que seja uma forma de fé, digamos assim Parei pra pensar e eu falava, nossa, mas não tenho E eu acho que, às vezes, está tão inserida na sua vida Que você não percebe que você tem depilação Se você fizer em determinada, na lua minguante, o pelo demora mais pra crescer Você ouve alguém falar e vem de não sei de onde Que alguém contou, que a prima falou, que a tia repassou No caso, a mulher era abraçar um homem pra ter saúde durante aquele ano Nexo nenhum, mas desde então eu tento É meu pai, é meu namorado, é um tio, é um primo Eu sempre já fico pertinho ali na virada pra abraçar primeiro o homem Amém